Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na nossa base dos tapeados. Aqui em Carista está tudo ok. Eu dei uma escavadinha aqui em volta para pegar todo o nióbio que tinha disponível. Pegar não, é só derrubar o nióbio que tinha disponível. Tem mais um pouquinho de nióbio aqui e um pouco aqui, mas ainda está inacessível. Só tem mais um que eu posso pegar aqui, mas praticamente 100% já foi derrubado. Então, qual é a minha pretensão nesse episódio aqui? Nesse episódio eu quero fazer esse sistema aqui, lá embaixo. Essa é a minha ideia para esse episódio, nem que a gente tenha que fazer vários cortes aí, mas eu quero deixar isso pronto, pelo menos que eu estou com planos de fazer um sifode nessa base aqui. E a ideia é pesada, a ideia é bruta. Eu já meio que comentei por cima lá no chat do canal, lá no WhatsApp. E vamos lá, vamos ver o que vai dar. Só um pequeno lembrete aí para a galera que está se inscrevendo como membro do canal. Eu estou vendo que tem gente que é prata, que está se inscrevendo como prata e não está pegando acesso antecipado aos vídeos. Se você é membro prata e não está pegando acesso antecipado aos vídeos, fala comigo, me manda uma mensagem. Pode mandar lá para mim no WhatsApp, entra lá no grupo e pode mandar lá um PV para mim, não tem problema não. Dá para a gente acertar esse negócio aí. Eu já mandei e-mail para o YouTube já reclamando desse negócio aí, mas não tem jeito. Quer dizer, eu não. Ninguém consegue programar um vídeo no YouTube e esse mesmo vídeo programado ficar disponível para os membros. Ou a gente programa o vídeo e ninguém assiste e quando o vídeo é liberado, é liberado para todo mundo. Ou eu deixo o vídeo exclusivo para membros e depois eu tenho que liberar ele manualmente. Eu já mandei um e-mail reclamando já porque eu acho uma sacanagem. Como assim? Não dá, tá? Mas se você é membro prata aí ou superior e não está tendo acesso antecipado aos vídeos, por favor, me mande uma mensagem lá. Beleza, recado dado. Vamos lá. Isso aqui que eu vou fazer agora é uma tarefa um pouco demorada. Então, se caso for necessário, eu vou fazendo cortes, tá? Eu já preparei tudo aqui para iniciar a descida, só que tem um neutrônio aqui que provavelmente vai me atrapalhar e esse magma aqui vai ficar acumulado aqui no canto e eu não quero. Depois eu quero livrar esse espaço aqui de trás para poder passar por aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar blocos adiabáticos de obsidiana. Vou fazer assim, ó. Vou fazer assim. Essa é a ideia inicial. E aí eu estou pretendendo descer aqui com o porto. Pode ser a escotilha manual. Eu vou usar a escotilha manual porque ela gasta 200 de aço. E eu vou tentar descer mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim. Apertando o botão tudo errado aqui. A minha ideia é mais ou menos essa aqui. Na verdade, eu gostaria de descer com três portas para ficar com um espaço bom para trabalhar lá embaixo. Hum, será que esse magma vai subir? Se ele subir, a gente tira ele daqui. Não tem problema, não. Aqui ele não sobe, tá? Aqui ele não sobe. Ele só vai subir depois que construir a porta, provavelmente. É, subiu. Espera aí que a gente vai tirar ele daqui rapidinho. Para encurrar para baixo ou para cima? Para cima encurrou um pouquinho. Só que eu vou tirar esse daqui daqui. Eu vou fazer dois blocos aqui de coxa ígnea aqui, ó. Rapidinho. Para tirar esse magma daqui, para ele não me atrapalhar. E aí eu vou descer por aqui pela diagonal também com blocos de... Obsidiana. É aqui. É aqui, na verdade, né? Aí, já tirei já o magma daqui, ó. Esse magma não podia ficar aqui não, senão ele ia me atrapalhar muito. Tá, vamos ver aqui agora o que eu consigo aprontar. Então, a partir do momento que eu tenho... Eu poderia ter feito isso aqui, aqui. Tá, mas como eu falei para vocês, eu queria tentar outras maneiras. Porque o único metal que você consegue fazer isso aqui é com o aço para cima, né? Os outros vão derreter porque é muito quente. Tudo bem que aqui agora está 1.411, então não derrete ferro. Mas quando a gente chega aqui, a temperatura é acima de 1.600. A temperatura está acima de 1.600. Então não dá muito para descer com o aço, não. Porque você vai ter que trazer muito aço. Ou então é para fazer o glitchzinho aqui. Mas esse glitch não vai durar muito tempo. Esse glitch de desconstruir a cabine e tudo virar aço. Então eu acho que não vai durar muito tempo. A minha produção de comida nesse asteroide aqui já está positiva. Pode ver o gráfico ali. Ele está linear. Ele está subindo devagarzinho. Então tudo isso é por causa do matador aqui de Mucura. Então já está resolvida aí a parte da alimentação. Só que está aquecendo aqui. Está aquecendo. O correto mesmo era eu trocar esse... Como é que é o nome? Esse viveiro de Mucura aqui para o vácuo. O certo mesmo era eu trazer ele para cá. Deixa eu ver aqui. O que eu vou fazer aqui? Deixa eu... É, o tamanho é esse aqui. Então para ficar com 64 aqui. 72. 54. 68. 64. Daqui, olha. 64. Eles mudaram o tamanho do... Não, não mudaram. É 96, né? Estou falando besteira. O estábulo é 96. Nada a ver. 90. 108. 102. 96. Daqui, olha. Desse tamanho aqui. Ou então eu posso usar, né? Em linha reta, assim, o tamanho de um... De um recolhedor, né? Vamos dar uma olhada ali embaixo como é que está. Isso aqui tem que ir com calma, tá? Isso aqui tem que ir com calma. Senão acontece isso aqui que aconteceu agora. Então vai com calma. Não se precipita. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui colocando uns blocos aqui. Bloco de rocha ígne. Só para iniciar o processo. Aí, agora eu desconstruo aqui. Constrói aqui. Vamos lá em cima. Deixa eu ver aqui o que eu vou aprontar. Se eu deixar aqui no vácuo, então eu não vou poder... Quer dizer, eu até posso usar o autocoletor e colocar uma gotinha de nafta no chão, né? E aí ele vai pegar. Espera aí. Vamos fazer um esquema aqui. Então, autocoletor. Vou fazer aqui nesse canto aqui. Tem um bloco ali? Tem, né? Então, o autocoletor... O autocoletor vai ficar... Nessa altura aqui, ó. Aqui. Uma gotinha de nafta. E aí... O tamanho é esse aqui. Beleza. Então, a altura... Vai ser... 81, 99... Está aí, 9. 99 e a gente muda os bloquinhos, né? Até aqui, ó. Até aqui. Minha porta aqui. Estou fazendo de obsidiana, não. Estou fazendo de rocha ígne. Beleza. Essa é a altura a princípio. Tem que tirar de lá que está esquentando demais. Lá está fazendo as plantinhas morrerem. Uma portinha aqui, sem problema. Ainda sobrou esse espaço aqui legal. Talvez dê para colocar mais um foguete aqui, né? Vai ficar bacana. Isso aqui. Eu não posso esquecer que vai painel solar em cima, né? Ah, é verdade. Podia fechar aqui já com painel solar. Já a altura aqui já ficou. Já no esquema. Mais painel solar, melhor. Energia. Painel solar. Lembrando que o espertão aqui encostou o painel solar lá em cima. E aí eu estou só com metade da eficiência. O máximo, o mínimo, na verdade, que você pode pôr o painel solar é nessa altura aqui, para pegar todas as... Para pegar todas as placas, né? Para pegar o sol em todas as placas. Vou colocar aqui, ó. É aqui que eu não vou conseguir construir nada acima disso aqui. Então é essa altura aqui mesmo. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Escada aqui logo. E essa escada... E para cá. Eles vão conseguir construir ali em cima. Aí eu tenho que fazer... Também a escada para construir até a parte lá de cima. Então não tem jeito. Tem que colocar uma escada aqui. Ou uma escada até aqui. Que aí eles conseguem construir toda essa parte. Ok. Tem de bom aqui para mim. Anda. Comida. Como é que está aqui embaixo? Está subindo a temperatura. Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que fazer blocos adiabáticos para forçar esse magma para cima. E eu tirar ele daqui de vez. Então aqui agora, continuando o esquema. São mais três portas. O dióxido de carbono daqui. Falaram que foi do lançamento. Mas não foi do lançamento do foguete. Porque se fosse do lançamento do foguete. Já teria sido muito tempo. E já teria dispersado todo o gás. Foi quando eu desconstruí o motor. Foi quando eu desconstruí o motor. Mas é a mesma coisa praticamente. É a mesma coisa. Aí beleza. Agora sim. Blocos. E para esse magma aqui virar rocha. E depois eu tenho que tirar a rocha ígnea daqui de cima. Porque senão ela vai ficar encostada na porta. E vai transferir calor. Aqui não precisa mais. Rapidinho transfere a temperatura. Olha lá. Rapidinho. Aqui já pode deletar. Também. Vou colocar aqui um pensador. Pode sair também. E aí essas coisas que ficaram aqui em cima aqui. Eu tenho que ir tirando. A obsidiana não precisa que ela não vai derreter. Mas a rocha e a ígnea eu tenho que tirar. Porque senão ela vai encostar na porta. E vai derreter de novo. E vai virar magma outra vez. E é um inferno. Coletar somente. Tudo. Aí beleza. Eu já posso usar também. Esse cantinho aqui eu vou deixar. Ele tá lá. Então aí aqui eu vou precisar de... A estação de beleza. Patch. Como é que é o nome? Tá. Eu preciso de uma parede de fundo. Só para o lugar onde vai ficar a nafta. Isso aí eu já tenho que providenciar o mais rápido possível. Parede de fundo de obsidiana. Aqui. E já dá aquela gotinha de nafta para não esquecer, né? Depois eu tenho que desconstruir tudo só para fazer isso. Temperatura de 16 graus. Tá tudo tranquilo, ó. Já pluga aqui o cabo energético. Já faz tudo o que tem que fazer, mano. Tá. Ok. Eu não tenho tanto material assim para fazer isso. Eu ainda tenho uma quantidade razoável de aço. Ainda sobra para fazer duas portas de aço. Beleza. O que aconteceu aqui? Eu acho que bugou, hein? Eu acho que bugou, hein? Eu acho que bugou. É isso aqui só. É. Bugou na hora que eles estavam construindo. Eu acho que deu aquele... De construir aonde eles já estavam. E aí zoou tudo. Aí. Constrói ali agora. Banda aquele K10. Para tirar todo esse material daqui. Jogar para cá. Acho que eles vão levar a rocha ígnea lá para cima. Aqui tem o alimentador das mocuras. Aqui é obsidiana. Beleza. Aí. Nice. O que acontece aqui? Tem um... Eu não sei se é bem um glitch. Mas eu acho que acredito que seja um glitch, sim. Os duplicantes... Eles ignoram a porta para a construção. Perdão. Eles ignoram a porta para a construção. Então essas construções aqui embaixo aqui, ó. Elas estão disponíveis, ó. Tá vendo? O duplicante consegue construir. Essa aqui eu acho que ele não consegue. Porque ele tem que escavar. Isso aqui primeiro. Mas depois que ele construir essa porta. Ele consegue pisar nessa porta aqui. Ó. Ele conseguiu entregar. Tá vendo? Esse aqui não vai conseguir. Porque ele tem que escavar essa daqui, ó. Essa aqui não vai conseguir. Porque tem duas escavações para ser feita aqui. É... O que eu posso fazer? Eu posso fazer... Ih, caramba. Joguei meu aço lá embaixo, ó. Eu vacilo. Mas tudo bem. Eu tenho nióbio ainda para fazer isso aí. Ó. Eu vou desconstruir aqui. Como aqui tem menos de 1840 quilos, né? Então não vai subir. Aqui tem 1900 e pouco. Mas vai liberar espaço para mais dois aqui. Então tá tranquilo. Vamos escavar esses dois para a gente poder iniciar esse processo. Se o magma subir, a gente faz ele descer de volta. Não tem problema. Quem tá indo lá? E se ele cai? Olha lá. Tá vendo? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Agora eu posso colocar de volta aqui as portas. Perfeito. Se eu quiser construir esse aqui do canto. Inclusive eu tenho que construir. Porque senão eu vou tomar dano de pressão. Tem que desconstruir esses dois aqui. Essa porta aqui eu já posso desconstruir. Ah lá. Tá vendo? Ele ignora e vai embora. E aí conforme eu vou desconstruindo. Ele vai pegando o aço. Já constrói a próxima. Aí, boa. Já posso desconstruir essas duas. Ele entrou na porta para desconstruir. É um ninja. Tá vendo? Ele vai descendo e construindo. Vai levando na manhãzinha. Não vai com pressa. Se for com pressa, você... Eu posso fazer de nióbio também. Nióbio aguenta tranquilo essa temperatura. E aqui de nióbio. Eu não posso cancelar a construção. Senão vai acontecer a mesma coisa. Agora. Tem que tomar cuidado com isso aqui. Tem que tomar cuidado com isso aqui. Tem que ir levando mais na manhãzinha. Porque senão eles... Aqui. Senão eles acabam descendo para construir o bloco aqui. E abre essa porta aqui. E essa porta não pode ser aberta nem ferrando. Aqui eu posso desconstruir. Ah, já está desconstruindo. Aqui deixa aqui por enquanto. Se precisar usar. Como é que está aqui o viveiro? Vamos pingar uma nafta aqui já. Lá. Nafta. Uma gotinha só para manter a temperatura. Na verdade eu preciso de um pouco mais do que uma gotinha que eu preciso também do... Mas aí eu posso fazer ele lá em cima. Tá? O carregador eu posso fazer a mesma coisa só que lá em cima. Bom, está aqui. Está na mesma temperatura da nave. Aqui vai um ponto de soltura. Aqui vai um ponto de soltura. O que eu fiz? Você pode simplesmente jogar no chão aqui a rocha ígnea. Os animais não precisam comer do alimentador. Só o peixe só precisa comer do alimentador para ficar... Porque ele não é escovado, né? Os outros animais que são escovados, a felicidade deles depende da escovação e deles ter comido. Eles não precisam comer do alimentador. Mas isso é informação antiquíssima, né? Já faz tempo, já que vocês já sabem disso. Vamos ver como é que está lá embaixo. Aí, boa. Isso. Aí, boa. A porta aqui está disponível para construção. Pegou. Já, já alguém vem com... Ah, a Jana está vindo. Tá? Se eu coloco para construir o bloco aqui na lateral aqui, eles podem construir a porta e depois abrir essa porta enquanto essa outra aqui está aberta ainda e o magma sobe. E aí, mano, é um inferno. Aí vocês viram que dá trabalho para fazer o magma subir, né? Tem que separar com o bloco adiabático. É uma dor de cabeça aí que... Eu acho que eu posso até continuar descendo. Não, tem que fazer aqui. É um bloco aqui. Aqui eu posso fazer. Não. Cuidado. É que eu estou fazendo com três portas. Se você fizer com uma porta só, consegue descer rapidão. Mas eu quero espaço de descida. Eu quero ter espaço para trabalhar aqui dentro. Então eu tenho que descer até lá embaixo. Vamos dar uma olhada como é que está o meu viveiro de pacu. Aqui ficou com 99, né? O 99 mesmo. 98, 97, 96. Vou colocar um bloquinho em cada canto. Eu vou colocar o alimentador só por enquanto. Mas depois eu não vou mais precisar, não. O alimentador aí não precisa ser de aço, não. Tá resolvido. E aí agora eu posso tratar mais mucuras, né? Posso cuidar de mais mucuras. Modelo. Dá para cá esse alumínio. 100 quilos. Meu Deus do céu. Sério. E aí eu já posso mudar esse aqui para cá. Toma uma olhada como é que está lá. 1.166.000 calorias. Trezerou. Como é que está aqui? Eita. Ih, rapaz. O tanto de pacuco que já tem aqui. Ô, louco. E está nascendo mais ainda. Então, você tem duas opções. Você pode tanto deixar os pacus nascerem e matar aí. Colocar um, sei lá, colocar um caranguejo do demônio aqui. E o caranguejo fazer um arregaço aqui. Né? Você pode deixar eles morrer por idade também. Para pegar a carne do peixe e fazer a chapa mista. A chapa mista é fabricada aqui. E ela vai carne e... Carne de churrasco e peixe cozido. Vai menos peixe do que carne, né? Vai um churrasco inteiro, né? Um churrasco e um peixe cozido. Só que o peixe cozido você tem que fazer aqui primeiro. Deixa eu ver se... É, está para fazer ali. Peixe cozido. Vamos ver se na dieta deles está liberado o peixe cru. Que não pode, não. Nós vamos comer o peixe cru aí. Não é para isso. Peixe cru, não. Não está liberado. Só está liberado o peixe cozido. Mas eu vou tirar, então, o peixe cozido. Da dieta. E aí, vão trabalhar na chapa mista, né? Essa quantidade de pacu. Ou então, você pode pegar os ovos e fazer... Caramba, os pacus aqui não estão tendo nem para onde ir. Acho até melhor já parar de colocar ovo de pacu aqui. Que isso aqui foi só para... Né? Isso aqui foi só para... Para iniciar o sistema. Agora aqui já está auto sustentável. Eles estão soturnos? Não, está todo mundo feliz, ó. Todo mundo feliz e comendo do alimentador. Eu troquei para semente de... Vocês não estão ouvindo trazer, mas... Semente de lagafruta. Porque eu tinha muita. Eu achei que eu tinha mais semente de Boggy Bucket. Mas não tinha, não. Tinha mais de lagafruta mesmo. Eu estou trabalhando com ela faz um tempão aqui, né? Então, eu tenho muita semente. Nessas duas aqui, ó. Então, a quantidade de... Então, a quantidade de... De carne, né? Que eu vou produzir aqui. Mais a quantidade de peixe lá. Dá para viver na chapa mista. Praticamente... Infinita, hein? Infinita. Então, falar infinita é muita coisa. Mas é praticamente infinita. Pesquisa parada. Vamos ver como é que está a minha espécie. Acabando já. Aí, boa. Eu vou fazer um episódio mexendo na base. Mas, provavelmente, ele vai ser exclusivo para membros. Tá? Provavelmente. Eu vou fazer um... Sei lá. Vou fazer um timelapse arrumando aqui a base aqui. Trocando as coisas de lugar. Está um pouco bagunçado aqui. Trocando as camas para cama de plástico, né? E tudo. E... Na série aqui. Mas, provavelmente, ele vai ser exclusivo para membros. E aí, eu continuo a série normal. Né? Sem prejuízo. Volto lá em Carista. Aí, agora sim. E eu coloco... Mucura de pedra. Rocha ígnea. Cuidado de nós. E... Laço. Essas duas mucuras. Começo a tirar esse material daqui. Monta, desmonta. Monta. Monta. Desmonta. E desmonta também. Passou as duas. Leva embora. Bota no saco. Aí, ele vai e deixa a Mucura cair dentro do Mag. Olha lá. Filha da mãe. Pegou. Carregou. Colocar uma aqui já é o suficiente. Boa. Já resolve o meu problema. Tem alguma coisa muito quente aqui. Ah, tá. Peraí. Tem que trocar esse bloco aqui debaixo do alimentador para um bloco de malha. Para não transferir a temperatura. Porque transfere a temperatura do que está dentro. Está lá. A temperatura baixando. Está vendo? Não está transferindo para o alimentador. Está transferindo para o chão. Essa temperatura lá. O bloco do chão. Vou colocar um bloco de malha. Simba. Pronto. Para. Cessa a transferência de temperatura. O bloco de malha, ele é conta como vácuo. E está resolvido o problema. Mas chegou a 100 graus aqui. O perigo. Como é que está aqui? Nice. Com a próxima fiada aqui de porta. Já posso remover. E aí, eu já tenho que começar também a descer uma escadinha aqui. Eu tenho que tirar. Vai descendo a escada. Vai descendo e vai descendo. Beleza. Vamos lá. E aí, eu já tenho que tirar. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.